Uma pequena criança tem em seus olhos um mundo todo de possibilidades. Mas com uma pequena semente, para desenvolver-se plenamente, depende do ambiente certo. É uma construção diária que precisa de conexões e de uma comunidade de apoio. Com cuidado e cultivo, todos têm mais chances de florescer ao final. Para um país, vale o mesmo raciocínio. Você precisa de alguns tipos de incentivo, você precisa de um ambiente que seja propício para isso, que os obstáculos que os indivíduos vão encontrar no dia a dia sejam removidos, que eles tenham também estímulos para perseguir alguns sonhos. Os resultados dependem de um trabalho planejado. Só assim é possível alcançar autonomia, uma sociedade mais justa, de desenvolvimento, mais inclusiva. E respostas para os nossos problemas técnicos, produtivos, mas sobretudo problemas sociais, econômicos, ambientais, relacionados ao desenvolvimento das pessoas. Muita gente se questiona o que a sociedade ganha com o investimento em ciência e tecnologia, inovação. Todos os países que contribuem muito em termos de produção de riqueza, têm uma contribuição ainda maior na produção de ciência, de tecnologia, de fazer pesquisa. Ao produzir ciência, você está lidando com ideias novas, novas formas de ver caminhos de desenvolvimento, investir em ciência, a transferência desse conhecimento que é produzido, a aproximação da academia com a indústria, com a agricultura, com os serviços, para que esse conhecimento cada vez mais chegue até nós e a sociedade de uma maneira geral. O CNPEN tem instalações únicas e capacitações pessoal também únicas no país, na América Latina, em algumas áreas e em boa parte do mundo. O fato de ter construído isso com engenharia nacional, ter desenvolvido equipamentos aqui dentro do país, de ter mobilizado um conjunto grande de empresas para poder construir isso daqui, várias empresas acabaram criando novas áreas, abrindo mercados para elas. Já no curto prazo tem impacto, no médio e no longo prazo vai ser fundamental para a sociedade brasileira. Eu diria que coloca o Brasil na fronteira da produção de conhecimento. Nós vamos estar sempre correndo atrás se nós não tivermos uma perspectiva de expandir esse investimento, porque é isso que vai fazer correr para frente e não para trás. Um país sem ciência e tecnologia, o futuro é menos promissor. O CNPEN valoriza aquilo que já é feito pelos pesquisadores brasileiros, mas também abre novos horizontes para eles, colocando o Brasil na fronteira e irriga um sistema cheio de potencial. É um grande aliado para quem quer transformar a sociedade por meio do conhecimento, da educação, do desenvolvimento científico, da aplicação disso para o desenvolvimento econômico, social.